Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, como que estão as novidades da moeda nesse exato momento? Algumas altcoins aí, né? A gala subiu 12%, isso é muito bom, né? Lembrando, né? BTC, quando sobe todas, altcoins sobe junto. Bitcoin nesse exato momento, 33,961. Deu uma pequena queda, né? Mas vamos entender um pouco mais, né, galera? Olha o que eu vou trazer pra vocês, né? Novidades da baby do altcoin nesse exato momento, 2,14%. Mas antes de mais nada, olha o segredo de diversificar os investimentos, né? Entramos comprado aonde, pessoal? Fizemos uma comprinha aqui, o indicador deu essa compra, tá? E depois eu falei, quando eu romper esse canal, tem uma possibilidade de venda. Mas quem tem meu indicador, né? Ele deu venda aonde? Aqui, ó, tá? Nem esperou romper. Muita gente, depois que rompeu, foi entrar vendido, tá? E depois fizemos o quê? Uma compra na mesma região. Por quê? Eu fiz aonde? Eu fiz aqui, pessoal. Quando tocou na 78, nesse pavio, eu entrei comprado, sabendo que ia ter uma pequena reversão, né? E o que aconteceu? O que aconteceu? Quantos que deu aqui? 6%. Imagina, 50% alavancado aí, né? Isso que eu falo pra vocês. Conhecimento liberto, né? E eu mostrei pra vocês hoje cedo, olha aí, eu postei hoje cedo, né? Alguns talk que a gente tá fazendo. Olha a entrada magnífica aí. E aí, galera? E fala pra mim qual o grupo VIP que posta os lucros, né? Aqui a gente posta diariamente os lucros, o saque, ninguém posta, né? Então tá aí. Se querer fazer parte, lembrando, a promoção, né? De 1,97, hoje tá R$97,00. Isso mesmo. Você vai ter meu indicador, meu minicurso pra aprender tudo isso aqui. E 3 meios de sala VIP de sinais. Então corra que ainda dá tempo, não perca tempo, né? Então tá aí as novidades. Falta apenas 5 dias para que alguém em BabyDodge Army ganhe um concurso BabyDodge Army, né? Liberte a sua criatividade. Então tá aí, pessoal. Se querer ganhar, corra que ainda dá tempo, não perca tempo, hein? É tempo de BabyDodge Army para ser listado na Binance. E você concorda? Então tá aí, ó. Muita gente aí acreditando que Binance vai listar sim, né? E o que eu quero trazer pra vocês é essa compra, hein, galera? 7 mil dólares, hein? Mais ou menos uns 60 mil reais. Isso mesmo. Ah, mas quem vai investir um dinheiro desse pra comprar? Se não tem alguma informação, não sei não, hein? Foi comprado pra Max, ó. Foi enviado pra Max. Essa carteira aqui. Vamos voltar aqui, né? E agora a gente vai achar algumas carteiras grandes. Eu gosto de ver as transações, né? É o que fala. BabyDodge não se vende. BabyDodge se compra uma hora ou outra. Vai ter novidade chegando aí. Qual que foi essa daqui, tá, galera? Ó, enviado pra Max há 10 minutos atrás, hein? Essa carteira aqui, tá? E eu sempre tô pesquisando algumas outras aqui. Outra da Max aqui também, ó. Tá? Então tem muita carteira. Tem muita aí enviando pra Max aí. Será que novidade tá chegando aí? Então tem muita compra grande aí enviando pra Max Global. Vou analisar uma outra aqui, que é o que eu falo. O pessoal tem que ter... Você tem que tá rastreando as carteiras pra ver pra onde tá indo, né? E é o que eu sempre falo pra vocês. Quem tá aqui sempre tá acompanhando as novidades. Vamos pegar uma outra aqui. Quero ver algumas compras grandes, né? Pequena tem todo dia. Vamos ver se a gente acha mais algum aí, né? Outra aqui, ó. Há 22 minutos atrás, vamos pegar essa aqui. Quantos que foi a compra? Pra Max também, hein? Ó, 3 mil dólares. Então quer dizer, tá comprando parcial, hein? Parcial. Então tem... O que será que tá vindo notícias aí? Como vocês já sabem, né? Baby Doge tá muito, muito grande aí, né? Com milhões e pouco de seguidores. Olha aí. 1 milhão e 775 carteira que tem Baby Doge Coin, né? Mas lembrando, ela precisa queimar e muita queima, né? Vamos pegar aqui, ó, as queimas. Vamos ver como que tá as queimas da Baby Doge, né? Olha, a carteira nula, né? 50%, pessoal. Pra ficar boa, boa mesmo a Baby Doge, tem que ter queimado o quê? 85%. Aí sim o negócio vai ficar bom, né? Se não é inscrito, se inscreva no canal. A gente vai ver as queimas aqui, como que estão as queimas, né? E as novidades que eu sempre tô trazendo. E olha aí a compra que nós pegamos aqui, ó. Quem tá no grupo VIP tá surfando junto comigo, né, galera? É isso que eu falo pra vocês. Conhecimento aberto, né? Olha as vendas aí, ó. Muitas vendas acontecendo. É o que eu falo sempre pra vocês. Pessoal, queimar 500 dólares, 1.000 dólares é dinheiro, né, galera? E todo dia tem gente queimando aí, valores altos, tá? Ah, mas é não. É porque não é seu, né? Se fosse seu, você ia valorizar, né, galera? Então a gente sempre tá vendo aqui as queimas. Não é queima pequena. Sempre eu tô vendo aí queimas até grandes. E só que a gente precisa de queima de milhões. Olha essa queima aqui, ó. Vamos ver essa queima aqui, ó. Há um dia atrás, tá? Há um dia atrás. Quantos queimou? Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó. Quantidade de queima. Valores altos, tá? Muitas queiminhas pequenas, mas tá aí, ó. É o que eu sempre falo, pessoal. Beleza? Se gostou, deixa o seu like, inscreve no canal, inscreve e faz parte do grupo VIP. Link abaixo, aproveita a promoção por apenas em 97. Isso mesmo, de 197 por apenas 97, né? Toda vez que você deixa decolher aqui o presente, o futuro te cobra a tarefa que você adia hoje. Olha que notícia bacana, né? Essa é a informação que eu sempre gosto. Toda vez que você deixa de colocar esforço no presente, o futuro te cobra, né? O futuro te cobra a tarefa que você adia hoje, rouba seu tempo nos planos de amanhã. E esse tempo, meu amigo, sempre custa muito caro. Essa frase fica com você. Então, tome a sua decisão, final de ano chegando, ou você vai ficar novamente aí sem saber o que fazer, né? Se você quer fazer parte do grupo VIP, link logo abaixo. Valeu!